Fala galera, aqui é o Veni, estamos com mais um vídeo de Free Fire nesse vídeo, tem muita novidade, hoje eu vou mostrar bastante coisa pra vocês, só espera aí que você deixa seu like, se você for novo se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. A combinação de hoje é do Everton Silva, a calça angelical azul que não veio, mas agora sim vamos pro vídeo, aproveita e passa no vídeo que eu já postei hoje, mostrando o evento Baú do Tesouro, zerando esse evento e como que ele funciona, passa lá no vídeo mais cedo que já tá aí no canal. Vou mostrar agora pra vocês algumas novidades da atualização, eu testei os novos personagens nível máximo, vamos ver como que eles estão dentro do jogo. Começando com o novo personagem Dimitri, que ele tem a habilidade ativa batida de cura, que cria uma zona que cura seus aliados e também eles podem se levantar sozinhos galera. No nível máximo a duração da habilidade é 15 segundos, porque ela é ativa né, você tem que ativar pros seus aliados se curarem e também o tempo de recarga é 60 segundos no level 6 também. Tem também a outra visão galera, do seu aliado quando você tá com a habilidade, isso daí foi com o amigo que tem a habilidade, agora eu que tô com a habilidade galera. Então você ativa ela, quando você ativar a habilidade, e aí ele vai poder já se curar sozinho sem você fazer nada, você pode continuar atirando nos seus inimigos né, e aí enquanto ele se cura lá sozinho né. A habilidade eu acho que tem até uma animação, só que é claro, eles esconderam até o rosto né, como é o personagem então. E o outro personagem também que é o tiva galera, a habilidade do tiva simplesmente ele vai te levantar mais rápido e quando ele te levantar você vai receber HP extra tá, no nível 6 eu acho que você recebe 60 eu acho de HP extra, alguma coisa assim que você vai se curando. Não é igual a Olivia que quando ela te levanta você já fica com HP, não, você vai se curando né, como se você tivesse usado um kit e aí ele vai te curar um pouco. E é claro, eu testei também com a Olivia pra ver quanto de HP que vai chegar e ficou assim, passou de 100. Fazendo o teste aí com a Olivia e o novo personagem tiva junto né, já que as habilidades são muito parecidas, além de te curar mais rápido você já fica com HP extra dela e o dele também que chegou a 130 de HP galera. E também como ele te cura mais rápido, então olha, tem a diferença aí também de com ele e sem ele, a diferença é mínima né, acho que é 300. Segundos quando você tá sem ele e com ele é 2 segundos e pouco sabe, então tem uma pequena diferença, mas que faz a diferença né. Tem uma nova opção no CS galera, acho que vai ser adicionado até o CS ranqueado também, que é você pedir uma arma é claro. E você só vai poder pedir quando alguém da sua equipe tiver os créditos necessários, não adianta clicar e tentar pedir alguma coisa cara que não vai dar né. E aí se o seu amigo tiver a moeda necessária é só ele clicar pra te doar né, e aí ele te doa uma arma, fica mais fácil né, do que dar pra uma pessoa específica. Porque tem uns que você vai dar alguma coisa pra uma pessoa e o outro pega entendeu, então eu achei legal sabe. E também acho que um amigo por rodada pode te ajudar eu acho tá, porque depois você não consegue pedir de novo. Porque eu acho ou ele não tem créditos ou é porque você só pode pedir uma vez aí a cada rodada. Comenta aí o que vocês acharam disso, eu achei legal né, se você joga com aleatórios também e não gosta de falar no microfone sabe. Não gosta de ouvir também, aí é só pedir né, tem as mensagens de voz já. Tem também agora essa parte de pedir, então é muito bom pra quem não fala né. No jogo agora também foi adicionada uma nova opção de animação que fica logo abaixo dos emotes né. A animação é como se fosse um emote também, só que a animação aí do personagem quando ele for MVP. E sim, eles vão vender isso galera, acredita? Vão vender isso também. Provavelmente vai ser igual os emotes né, não sei se vai ter slot, acho que não. Você acha que vai ter que usar um por vez né, talvez não vai ter tantos assim. Mas tem uma animação ó, que quando eu fui MVP, lá no CS ficou tudo tampado. Vocês estão vendo, a animação foi tampada galera, porque provavelmente é isso mesmo. A animação do MVP, não sei, não sei, desnecessário? Necessário? Acho que não, porque sei lá, é só quando for MVP mesmo. Parece que agora as animações dos punhos vai mudar, tá vendo o soco das criaturas galera. Não sei se é esse punho especificamente, ou se os punhos vai mudar mesmo galera. Porque tanto servidor avançado, servidor avançado, às vezes as coisas é meio bugado, tá? Mas eu acredito que vai ser sim, ficou legalzinho né? Ou vocês preferem o jeito que tava? Então, eu não sei, não tenho certeza aí pra vocês. Mas tem vezes que algumas coisas mudam mesmo né. A animação que é no momento é essa, que tá aí no punho de fogo. Mas pode ser que seja aquela. Essa skin eu mostrei pra vocês ontem né, da Thompson Caveira Assombrada. E que tem também a da M1887, que tem efeito igualzinho essa, tem o mesmo tema. Então, assim, duas skins com o mesmo tema e que tem efeito galera. Provavelmente uma delas vai ser a Arma Royale. Eu voto aí na Thompson galera, pra Arma Royale. Porque agora as 12 novas, as 12 novas né, as M1887 eles colocam aí nos web eventos, nos Escolha Royale, entendeu? A Thompson também, mas a Thompson ela tá vindo mais pro Arma Royale né. Então, pode ser que seja a nossa próxima Arma Royale. Só que só pra atualização que vem né. Porque na atualização que a gente tá agora, ela chegou, porém não dá pra visualizar. E aí na atualização que vem vai dar. Lembra que eu falei pra vocês que vão ter novas skins na temática McLaren. Então galera, já tá aí vazado nos arquivos do jogo. Pelo menos as imagens né, os ícones dos veículos. Como vocês podem ver, aqueles carros mesmo de Fórmula 1 dessa vez galera. Parece assim que vai ser um veículo novo e que vai colocar skins nele. Se não for skins pro carro esportivo ou pra aquele novo carro que chegou pra gente na semana passada né. Aquele outro veículo, ou é skin pra ele, ou é pro carro esportivo, ou é pro carro novo. Que é um carro aí mesmo de Fórmula 1. Talvez ele vai ser bem rápido se for hein galera. E aí vai ter skins pra ele né galera. Tem já o nome das skins dentro dos arquivos do jogo. Então tá bem top. E vai vir pra próxima atualização. Pode ser até uma incubadora de carro. Mentira, acho que não né. Já tem as incubadoras já prontas. Essas daí são skins que virão pros eventos como tá vindo as skins de agora. Vamos ver as próximas camisetas mestre também galera. Tanto da temporada 23 e 24 da ranqueada normal. E também do CS que é a temporada 8 galera. Vamos começar aí com a temporada 23 que é a próxima temporada galera. Ela vai ser com essa roupa que é uma jaqueta feminina né. A que veio no... A que tá no momento no caso na temporada 22. Eu acho que é uma jaqueta também né. Que é a jaqueta... Que é uma jaqueta masculina e agora vai vir uma jaqueta feminina. E aí tem da temporada 8 do CS que também galera. É aquela mesma jaqueta da temporada 22 agora da ranqueada normal. Porém com uma cor diferente pro CS. Então eles tão fazendo isso galera. A roupa que tá no momento na temporada 7 do CS também já teve na ranqueada normal. Então provavelmente vai ser assim. Então vai vir uma roupa e uma camiseta ou uma jaqueta na temporada normal. E depois vem pro CS de outra cor. Parece que eles vão fazer desse jeito agora. E tem essa daí galera. E aí também tem a outra também da temporada 24. Da ranqueada do Battle Royale galera. Olha que top. Essa daí da temporada 24 também tá muito bonita. E aquela camisa da temporada 6 do CS ranqueado ainda... É... Acho que foi descartada. Ou eles talvez esqueceram de ter colocado. Então provavelmente ela nunca vai vir no jogo. Infelizmente galera. Até porque é uma camiseta né. E ela é muito bonita. Inclusive entre essas daí do CS que tá vindo. Eu prefiro essa camiseta que era pra ser a primeira a ter vindo né. E aí acabou que eles como eu falei não colocaram. E aí vai ficar no jogo pra sempre. Nunca vai vir? Será? Não sei. Olha esse novo emote que deu pra ver galera. Lá no servidor avançado. Encontraram. Porém não dá pra ver juntamente com a dança. Parece que tem efeitos esse emote. E também um pinguim né. O Dom Pisante parece que vai dançar junto com você. Acho que é a dança do pinguim. Alguma coisa assim galera. Mas aí o que vocês acharam aí da dancinha. É um dos poucos emotes que dá pra ver. É da atualização. Mas como eu disse não tá completo né. É infelizmente dá pra ver pouquinha coisa. Na próxima atualização eu mostro os emotes completos aí pra vocês. Só pra dar um gostinho mesmo. Lembrando. Baixa aí o Kawaii ou o TikTok também. Pra você receber dinheiro galera. Só usando o meu código. Tá o código aí dos dois. O link tá na descrição pra vocês verem lá também. Você entra no link. Baixa o aplicativo. E depois coloca o código lá. Você pode conseguir dinheiro também. Convidando amigos. Ou assistindo o vídeo. Então é muito bom. Baixa lá galera. Caso você não tenha baixado ainda. Você pode usar o dinheiro. Pra poder comprar diamante no Free Fire. Que dá pra conseguir uma boa quantia lá. Nesses aplicativos. Então baixa lá. Mas é isso galera. Lembrando aí. Pra você ativar o sino de notificações. Pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. São vídeos todos os dias. E agora sim. Tchau galera. Até o próximo vídeo.